Música Mas e aí meu velho, o que tu mais gosta de fazer na praia hein? Gosto de nadar, gosto de andar na areia O que eu mais gosto mesmo é ficar olhando essa moutoeira de água aí Ah sim, bom também, hoje o mar tá bonito, ainda bem que não tava um choco né? Um choco? Choco, choco, chocolate, chocolate, ei, ei, ei Ah verdade, mas se o mar tivesse um choco aqui, eu iria pra outro lugar É, iria pra onde louco? Lá por Santa Catarina Lá as praias são lindas demais né? Ah lá é demais mesmo cara, eu vou pra lá no próximo verão, vou de barquinho, navegando Navegando louco? Música Ah, talvez eu vá pra lá também, mas eu vou de fusca Ah que massa velho, de fusca Mas tu comprou um? Comprei um fuscão que dá inveja nos magrão Modelo só e de sapo bem rebaixado no chão Ah cara, que legal, parabéns mas Onde ele tá? Ah então louco, deu um probleminha aí né? Tá na oficina O que aconteceu? Ah, aconteceu que eu bebi um pouquinho, me deu uns calorão bem louco e fui dar um bico no mar né? Qual o problema em dar um bico no mar? Ah, o problema é que eu fui de fusca Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado